Rádio Local Web ou entre em contato pelas nossas redes sociais. Arroba Rádio Local Web Rádio Local Web Fique bem informado e confira tudo o que acontece em Caieiras e Região. Jornal Notícia Regional. Jornal Notícia Regional. Também pelas redes sociais, onde a informação chega mais rápido. Facebook.com barra Jornal Notícia Regional. E pelo Instagram, arroba Jornal Notícia Regional. Quer falar com Notícia Regional? Ligue 11 4442 1767 ou 99730 0044. É notícia? Então é Notícia Regional. O Centro de Terapia e Desenvolvimento Humano Vida conta com um corpo profissional altamente especializado e focado na área de psicologia, com especial atenção no atendimento infantil, adolescente, adulto e na melhor idade. Disponibilizamos também de atendimento em nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia, acupuntura e massoterapia. O Centro de Terapia Vida possui um espaço cuidadosamente planejado, com uma moderna e confortável estrutura, trazendo aos seus pacientes um novo conceito de atendimento. Entre em contato através do nosso WhatsApp 11 998393332 e agende uma avaliação gratuita. Estamos localizados na Avenida Presidente Kennedy, 91, Centro de Caieiras, São Paulo. Centro de Terapia e Desenvolvimento Humano Vida. Aqui, a prioridade é o seu bem-estar. Já conhece o novo jeito de economizar em Caieiras? O leve mercado que fica na Avenida Pauliceia, número 461, no bairro de Laranjeiras, está sempre aberto a partir das oito horas e chegou na cidade para ser seu preferido. Lá você encontra ofertas todos os dias, variedades no açougue e na padaria, e ainda aproveita um hortifrute fresquinho. Confira as ofertas do dia. Vamos para as ofertas desta terça-feira, hoje, dia 16 de março de 2021. No leve mercado, você sabe que a economia é garantida, né? Avenida Pauliceia, número 461, no bairro de Laranjeiras, aqui na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. Você vai economizar de verdade, porque o preço é o mais baixo em toda a região, isso comprovadamente, viu? Você vai encontrar somente hoje, lá no leve mercado, aqui da loja Caieiras, detergente em pó, Tixam IP, olha só a cartela de 1 kg, só R$ 6,79. Tem também o amaciante, canduba, 2 litros, fragrâncias, só R$ 4,49. Tem também o detergente IP, 500 ml, fragrâncias, só R$ 1,59 a unidade. Olha o limpador Casa Carinho, perfumada, 500 ml, só R$ 2,89 e diversas fragrâncias para você. Tem também a lã de aço, a Solan, 8 unidades, só R$ 1,29 o pacote. Essas e outras ofertas no leve mercado, fica, repito, na Avenida Pauliceia, número 461, no bairro de Laranjeiras, aqui na cidade de Caieiras. Leve mercado é assim, quem pega leve, economiza! Leve mercado, quem pega leve, economiza! Seu café da manhã ou da tarde, pede pão e bolo da Laranjeiras Center Pão. Sua nova opção em pão, bolos, doces, pizzas e o melhor restaurante da região. Tudo isso, bem pertinho de você. Avenida Pauliceia, número 37, bairro Laranjeiras, Caieiras, São Paulo. Informações, ligue 11-2650-2800. Laranjeiras Center Pão. Venha saborear! A vacinação contra a Covid-19 continua. Fique atento aos grupos que já podem ser vacinados. Lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Evite aglomerações e ao sair de casa, use máscara. Baixe o aplicativo ConectSUS ou acesse cov.br barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil! Brasil imunizado, somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sabia que tem bem pertinho de você o maior atacadão em embalagens da região? Isso mesmo! Venha conhecer a Megatops. Atacadão das embalagens. Tudo em descartáveis, artigos para festas e uma linha completa de produtos de limpeza. Rodovia Incredo de Almeida Neves, número 20, Jardim Santa Delfa, Franco da Rocha, próximo a Churrasco, Ascapoa Espetão, informações, DDD 11, 996889680, Megatops. Atacadão das embalagens, bem pertinho de você. Deixe o ambiente da sua casa ou escritório mais aconchegante, mais acolhedor. O Mundo da Favia Arranjas confecciona lembrancinhas personalizadas para todo tipo de ocasião. Conheça as opções em suculentas, cactos e diversas variedades em flores. Informações via WhatsApp, só chamar 11 950277291, 11 950277291. Se preferir, venha nos fazer uma visita. Rua Albino de Oliveira, número 49, Vera Tereza, Caieiras, São Paulo. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Rádio Local UEP. Opa! Bom dia, Rádio Local UEP. A sua manhã mais animada. Manhã Show. Oferecimento. Grupo System Segurança Privada e Patrimonial. Manhã Show. Manhã Show. Apresentação, Tiago Rodrigues. Muito bom dia, Caieiras. Muito bom dia, Brasil. Está começando mais um programa Manhã Show aqui pela nossa Rádio Local UEP. Rádio Local UEP. Tudo que você gosta, tudo que você quer ouvir. Muita música e informação a partir de agora. E é claro, vamos parabenizar os nossos amigos ouvintes da Local UEP que nos seguem e nos prestigiam lá no Facebook, na nossa página. E é claro, você aí na sua cidade, no seu estado que completa mais um aninho de vida hoje também. A mamãe, o papai, alguém da família, algum amigo, parabéns então. Ótima terça-feira. E o dia está gostoso hoje, está propício, né? Está ensolarado, está quente. E as temperaturas só sobem, viu? Até o final de semana aí, vamos bater 31, 32 de temperaturas máximas aqui em Caieiras, na Grande São Paulo. Deixa eu mandar beijo para a Sibeli Gonçalves, nossa prima da família. Ô, querida, parabéns e beijo para você, viu? Que hoje seja um dia especial, maravilhoso, bem gostoso. E é claro, um beijo no coração, viu? Você merece todas as rosas hoje, vai para você, tá bom? Também a Karina Procópio. Oi, Karina, vamos junto. Ti, bum, parabéns para a Karina Procópio, para a Faina Seleguim. Também para a Gislaine Araújo, para a Marisa Musa. Oi, Marisa, beijo para você, parabéns pelo seu dia. Para a Ângel Rodrigo e também para o Waldir Ioli Pereira. E o Abel também está fazendo aniversário hoje. Quanta gente bacana comemorando mais uma primavera. É gostoso ver essa galera curtindo aí a programação aqui da Local Web. Parabéns para todos vocês. Música Vem, vem, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rádio Local Web. Bom demais ter você comigo aqui, que grande audiência, começando mais um dia, mais um programa pela nossa Rádio Local Web, transmitindo por streaming rádio pelo nosso aplicativo, que é exclusivacho da Local Web. Você encontra gratuitamente nas plataformas digitais, na Google Play, também na Play Store. Faz o download, instala ele aí no seu smartphone, no seu celular, assim você vai ter essa programação completa. Aí, aí você vai poder levar onde quer que você vá, para o sítio, para a fazenda, para a praia, não importa. Dentro do carro, é só conectar o Bluetooth aí no som, aumenta o volume, dá um gás e dá essa carona para a gente aí. É, vamos valorizar e prestigiar a rádio aqui da cidade de Cagueiras para o Brasil e para o mundo todo. Não é à toa que fazemos um grande sucesso em todas as regiões, porque todo mundo gosta de ouvir uma boa programação musical, muita informação, tudo que você precisa saber em um só lugar. Aqui na Rádio Local Web, essa programação gostosa, maravilhosa, fazemos com muito amor e carinho para você em especial, tá bom? Para você que está trabalhando aí, para você que está dando um duro danado para manter o seu emprego, para manter, para poder levar aí o pão de cada dia para casa. Não está sendo fácil nessa fase vermelha, muitos comércios fechados, muitos não voltarão a funcionar, né? Dificilmente com essa crise que a gente vem vivendo aí, a gente torce e reza todo dia, né? Para que o amanhã seja melhor, para que o amanhã seja diferente. E é esse o pensamento que a gente tem que ter, né? Apoiar. Então, se você tem uma oportunidade de apoiar o comércio, de apoiar um amigo seu comerciante, ajuda ele. Divulga aí nas suas redes sociais o serviço, né? Vamos apoiar o comércio local para que eles possam sobreviver a essa fase vermelha, essa crise sanitária que a gente vem vivendo no Brasil e que assola, em especial, o Brasil nesse momento, no mundo todo. Todo mundo de olhos bem atentos ao Brasil, porque está chamando a atenção essa maneira com que os nossos representantes vêm enfrentando e vêm trabalhando a Covid-19 aqui no Brasil, né? O mundo todo aí preocupado, se isolando do Brasil, porque o Brasil hoje é praticamente sem controle nenhum com relação a essa pandemia e ninguém quer receber os brasileiros em seus países, né? Ninguém quer receber o vírus de volta, então está todo mundo aí preocupado com relação ao que a gente vem vivendo. Então, a gente tem que realmente, sim, se desdobrar aqui com muito mais atenção, com muito mais seriedade e enfrentar essa pandemia. Vamos atualizar os números aqui no oferecimento da Kelly Cosméticos e Perfumaria, Casa do Profissional da Beleza. É outra também que vem batalhando bastante aí para poder manter os empregos de muita gente que trabalha nas lojas da Kelly espalhadas aqui pela região, Cagueiras, Morata e Perus. Em especial aqui em Cagueiras, quero mandar um bom dia para todas as meninas que estão trabalhando aí para atender você domicilialmente. É para você que está na sua casa aí e precisa dos produtos da Kelly Cosméticos e Perfumaria. Tudo em cosméticos e em Perfumaria, você pode ter via delivery, tá, gente? Então, você é só entrar em contato com a Kelly. Olha o telefone para você fazer o seu pedido delivery da Kelly Perfumaria. Olha que bacana. E você também tem um drive-thru, tá? É só entrar em contato com a Kelly Cosméticos. Olha o telefone aí, 9-4-5-0-8-9-6-9-3-9-4-5-0-8-9-6-9-3 ou no 9-7-1-3-1-6-7-9-1 e tem também o 9-30-21-28-31. O horário das 10 da manhã até as 5 da tarde. Você pode pedir que a Kelly vai mandar entregar aí na sua casa. De repente, tem algum produto que você está precisando, né? Viu que o cabelo está daquele jeito, quer dar um trato no cabelo, algum perfume, algum tipo de cosméticos, está precisando. É só entrar em contato com a Kelly Cosméticos que ela vai entregar aí na sua casa, em especial aqui em Cagueiras, tá? Válido para a loja de Cagueiras. Kelly Perfumaria. E a hora certa para você, agora são 10h14 e acerta o relógio. Bom dia para todos da Kelly. Bom trabalho para todas vocês aí, tá bom? Com muito carinho, agradecemos demais aqui a todos vocês que estão sempre aí participando da nossa programação. Quem mais está com a gente? Vamos dar bom dia ao auxiliadora. É bom abrir o programa e vê-la com a gente aqui, curtindo a nossa programação. Beijo, beijo para todos aí. Beijo para a tia, viu? Manda um beijão bem gostoso. Hoje eu vou abrir o nosso programa, a nossa playlist. Tem duas músicas em especial aqui que a gente vai fazer em agradecimento, né? Você já fez aí a sua oração de hoje? Você já rezou o seu Pai Nosso? Já pediu a Deus? Já fez a sua oração do dia? Ainda não? Então vamos fazer junto. Daqui a pouquinho, abrindo o nosso playlist, tem uma música muito bacana que eu vou tocar e eu quero que você ouça e cante comigo essa canção que a gente vai abrir o nosso programa, tá bom? Beijo também para a Maria de Jesus Santos. Oi Maria, bom dia para você. Seja bem-vinda à programação aqui da Local Web. A Ana Cristina também. Beijo, Aninha. Ótima terça-feira para você. Obrigado pelo carinho, viu? A Tina, sempre nos prestigiando também com a sua audiência. Desejo uma terça-feira abençoada e maravilhosa, viu? Vamos juntos até o meio-dia. Tem muita gente já participando, interagindo lá no Facebook, no grupo Eu Amo Caieiras. Tem gente assistindo e nos prestigiando também pela nossa página, pelo nosso canal no YouTube. Quero mandar um beijão para a Fabiana Rocha também, lá do Mundo da Fabi. Fabi, beijo para você, beijo para todos do Mundo da Fabi. Atendendo a delivery também, tá gente? Então se você precisar, entre em contato com o Mundo da Fabi. O Mundo da Fabi vai entregar aí na sua casa. Olha que bacana. Arranjos maravilhosos, lindos. Assim você vai poder deixar o seu dia mais alegre, mais feliz. Ou então presentear quem você tanto ama, né? É bacana, a pessoa não está esperando e de repente chega lá um arranjo bem bonito, né? De flores ou então aquela suculenta linda, né? Aquele arranjo bem preparado. Cactus, né? Você já viu os arranjos do Mundo da Fabi? Ainda não viu? Entra lá nas redes sociais então do Mundo da Fabi. Lá no Instagram tem também o Facebook. Você pode estar conferindo todos os tipos de modelos de arranjo. O telefone para você fazer o contato e fazer a sua encomenda é o 950-27-7291, 950-27-7291. Mundo da Fabi, arranjos e flores. Muito bacana para você entrar em contato e presentear quem você tanto ama, tá bom? Por falar em presentear também, olha que recadinho bacana, hein? Para você fazer toda a diferença. E você, é claro, tem que ser diferente hoje em dia, né? Você tem que surpreender quem você ama. Ih, que bacana. E de que jeito você pode fazer isso? Você pode estar conhecendo a Franco Festas, viu? Artigos para festas e balões personalizados. Todos os tipos de modelos, cores, tudo do jeito que você sempre sonhou, tá? Peça o catálogo de opções pelo WhatsApp 11 9 3 4 5 9 8 7 0 6. 9 3 4 5 9 8 7 0 6. Ou então acesse o Instagram, arroba franco.festas, se preferir, tá? Entre no site agora mesmo, francofestas.com.br. Atendendo toda a região e também delivery, viu? Você faz a encomenda, escolhe lá o que você quer, o modelo que você quer, padronizado, do jeitinho, com o nome. É, tudo do jeito que você sempre sonhou. Eu tenho certeza que você vai surpreender também a pessoa amada, mamãe, a filhona, o namorado, a namorada, a esposa ou esposa também. Fica à vontade, tá bom? Entra lá e conhece. E conheça lá as novidades da francofestas para você atendendo toda a região. Quero mandar um forte abraço para o nosso amigo Kiko Cabeleireiro. Alô, Kiko! Bom dia para você. Bom trabalho, boa terça-feira. É... Hoje em dia a gente tem que se virar nos trintas, né? O Kiko está atendendo a domicílio também, Kiko? É, hoje em dia não dá para ir no salão de cabeleireiro. Mas o cabeleireiro, para se reinventar, ele vai até você. Olha que bacana, né? São grandes novidades aí que a gente está vendo dos nossos amigos que tem salão aqui na cidade de Caeira. O pessoal tem que se virar nos trinta. Então, de repente, não dá para atender no salão, marca um horário, né? E aí você vai lá na casa do cliente, faz aquele atendimento personalizado também. Não deixa de atender o seu cliente. Todo mundo ganha com tudo isso, né? Claro, respeitando todos os protocolos sanitários. Vale a pena, viu? Kiko, um abraço para você. Bom trabalho também e obrigado por estar com a gente aqui na Local Web. Quero mandar um beijão para a Dani, que também está curtindo aqui a nossa programação. Tudo bem, Dani? Ótima terça-feira para você. Obrigado pelo carinho, viu? Bom dia! Se não conseguiu, tente de novo. Desistir nunca. Opa! Quem espera sempre alcança, né? Mas não pode esperar de modo aqui que fique sentado, não. Você tem que levantar e correr atrás, tá bom? É, se não foi hoje, vai ser amanhã. Se não foi ontem, vai ser hoje. É, persista, tenha fé. Acredite que, com certeza, tudo vai se ajeitar aí na sua vida, viu? Quero dar um bom dia aqui para a galera que está curtindo a nossa programação lá no Facebook. Mandar um abraço forte também aqui para o nosso amigo Ed Valles. Alô, Ed! Forte abraço para você. Boa terça-feira. Obrigado, viu? E estamos firme e fortes. E aí, como é que está lá? Já voltamos aí à programação. Forte abraço para todos vocês aí também lá da Rádio Onda. E o Ed, que está sempre aí produzindo aí, né, grandes eventos, é, trazendo grandes novidades para a gente aí também, trabalhando forte aí, viu? Forte abraço para você, viu, Ed? Também a Adriane Evarini também está com a gente no Facebook. Bom dia, meus amores caierenses. Eu que agradeço o carinho de todos vocês caierenses aqui. E você caierense que está em outro lugar, né? Está em outra cidade, em outro estado, mas acompanhando aqui a nossa programação. É muito gratificante você querer saber o que acontece aqui na nossa cidade, né? Forte abraço para você, Adriane. Beijo. Um abraço também para o nosso amigo Nenê. Bom dia, Nenê. Fé, saúde, proteja-se e bora trabalhar, porque a Zona Azul não para. Ela é extremamente essencial. Opa! Zona Azul trabalhando, né? Todo o comércio fechado e a Zona Azul ali, ó. Firme e forte. Para lá e não ponha a Zona Azul para ver o que acontece. Forte abraço, Nenê. Tudo de bom para você e vamos até o meio-dia. É só rindo para não chorar, viu? É a Silvana também. Oi, Sil. Beijo para você, minha linda. Saudades. Ótima terça-feira. Nosso programa amanhã show fica melhor ainda com a participação de todos vocês. Um abraço também para o nosso amigo Anderson Teixeira. Anderson, já consegui aqui fazer a masterização da sua nova música. Já está aqui. A gente vai reproduzir na nossa programação hoje, tá bom? Forte abraço para você. Tamo junto, meu amigo. Junto e misturado. Mandar um abraço para o Val Oliveira também. O Val, cantor palmeirense roxo. Bom dia, Thiagão. Bom dia para todos também aí curtindo a nossa programação no Esperança, Jardim Nova Era, nos bairros aqui espalhados por Caieiras. Todo mundo ligadinho aqui na Mais Ouvida. Rádio Local Web e tudo o que você quer ouvir. Mandar um abração aqui para o Kiko, né? Que ele falou aqui. Tudo fechado, meu amigo. Estamos seguindo as regras. Concordo, tem que seguir mesmo, viu? E obrigado pelo salve. Um abraço, uma ótima terça-feira para todos nós. Se Deus quiser, vai ser uma boa terça-feira, viu, Kiko? O Val, ele deixa uma mensagem aqui para nós também. Deixou acertar aqui a trilha, senão a gente fica perdido. Aqui. Vamos lá. Uma terça-feira cheia de bênção e que Deus afaste essa pandemia. E, é claro, pedir a todos que usem máscara e fiquem em casa. Se todos fizerem a sua parte, amanhã teremos um dia melhor. Abraços a todos os ouvintes. Valeu, Val, pelo apoio e pela força nos acompanhando aqui na Rádio Local Web. Com relação a isso que o Val colocou, né? Esse ditado, esse negócio, né? Fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Como é que você vai falar para um pai de família? Fica em casa, né? O cara precisa trabalhar, precisa pôr o arroz e o feijão no prato de comida. Precisa levar, né? O alimento de cada dia para casa, né? Ao meu amigo taxista, ao meu amigo de aplicativo, motorista de aplicativo que dirige aí. Não dá, não dá. Pessoal, para mandar ficar em casa, você tem que dar um apoio financeiro. Esses R$250,00 que vai vir aí do governo federal, já era para ter vindo, né? Uma enrolação, uma demora, né? Como se R$250,00 fosse, né? Pois é. O que você vai fazer com R$250,00? A conta de luz está cara demais, a água está cara demais, o mercado está tudo caro, né? Os R$600,00 que eles já mandavam era pouco, agora R$250,00 parece que é o dilúvio, né? Parece que é a salvação e não é a salvação, né? A gente sabe disso. O botijão de gás, você paga 100zão no botijão de gás, né? O preço da carne, 60 conto o quilo. Então, gente, não dá para a gente achar que os R$250,00 vai resolver e vai ser a salvação. Não vai, mas vai ajudar. Mas essa ajuda tem que chegar, né? Você manda as pessoas ficarem em casa, mas em contrapartida não dá nenhum tipo de auxílio, nenhuma ajuda necessária para que as pessoas possam, né? Ficar em casa e sobreviver. Porque como é que você vai ficar em casa vendo a família, ver o filho pedir um leite e você não ter um leite para dar para o seu filho? É o seu filho pedir uma carne? É o seu filho pedir um arroz, um feijão e você não ter para dar? É difícil, né, gente? Muitas pessoas têm condições, a gente sabe que têm condições. Mas até para essas pessoas que têm condições, ela começa a pensar e falar, pô, agora eu tenho. Mas eu tenho por mais uns dias, por mais algumas semanas, por mais um mês. E depois, como é que vai ficar? Depois eu já não vou ter mais. Então aperta também para todo mundo, viu? Não vai achando que está tudo flores, não. Então a gente tem que se observar essa questão aí. A ajuda tem que chegar e tem que chegar para ontem, gente. Vamos acordar. A ajuda tem que chegar para ontem. Você manda as pessoas ficarem em casa, não, aglomerar, aí você olha na televisão, você vai assistir o da Atena, que é muito sensacional. Eu acho que é sensacionalismo demais, mas a gente vê a realidade no programa, né? E lá você observa, trem da luz, a estação da luz lá, no horário de pico, lotada, lotada. É gente disputando um metro quadrado ali e não tem condições. Os trens lotados. Como é que as pessoas vão manter o distanciamento social nessas condições, né? Nos trens lotados do jeito que está. Por mais que você fale para as pessoas não se aglomerarem, elas têm que trabalhar, precisam voltar para casa e fica difícil, né? Por mais que esteja usando a máscara, como é que você coloca ali dentro de um único vagão, vai, não sei, 200, 300 pessoas em um só vagão. Estou chutando alto, tá? Não sei quantas pessoas cabem em um vagão de trem, mas é. Como é que você lota um vagão com 100 pessoas disputando ali o mesmo espaço, todo mundo exprimido. Mesmo que você esteja de máscara, você precisa se apoiar, você precisa segurar. As pessoas estão te esbarrando em você ali. E outro detalhe, o vírus está no ar, num espaço fechado. Meu, é impossível. Aí você vai coçar o nariz, você põe a mão na máscara, você está ali. Querendo ou não, você está propagando, você está disseminando o vírus, você está levando ele para a sua casa, você está contaminando outras pessoas. Aí você vai falar que o comércio local, que tem toda uma estrutura de álcool em gel, com distanciamento, de controle de entrada dentro do estabelecimento, regrado, né? De quem vai entrar e quantas pessoas podem fazer o atendimento ali, ali vai fazer aglomeração? Não vai fazer aglomeração. A aglomeração está no transporte público. Só eles não perceberam ainda. É um absurdo tudo isso que a gente vem vivendo, vem sofrendo. Aqui em Caieiras, para os números atualizados aqui para você ter uma ideia, com relação aos leitos de UTI, a gente queria até pedir para a Prefeitura divulgar aqui os números da cidade de Caieiras. Ela divulga com relação aos leitos, os números do consórcio Simbaju, que compõe todos os municípios junto, né? Então seria bacana a gente saber com relação só ao município de Caieiras, né? Qual é a situação aqui local apenas no nosso município. Pois bem, aqui em Caieiras apenas, possui hoje 15.415 casos notificados, 4.819 casos confirmados. Destes, 141 pessoas morreram, foram a óbitos, portanto, números atualizados até ontem, segunda-feira, dia 15. 141 óbitos confirmados aqui na cidade de Caieiras. Com relação aos leitos e a ocupação, enfermaria adulta, 71,4%. A ocupação de leitos de enfermaria pediátrica, 70% da ocupação. Ocupação de leitos de UTI adulto, 91,5%. Ocupação de leitos de UTI pediátrica, 100%. A taxa de ocupação regional é com base no consórcio Simbaju, compõe Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairi Porã e também Cajamar, tá bom? A Prefeitura de Caieiras, junto com a Secretaria de Saúde, reitera a orientação para que o uso da máscara seja contínuo a todo instante, tá bom? Não esqueça de usar o álcool em gel e manter o distanciamento social. Tá aí a gente reiterando aqui a informação da Prefeitura. Mandar um bom dia pra Mônica Passos. Obrigado, Moniquinha. Boa terça-feira pra você, bom dia. Aqui, cabeleireiro, sim, estou também. Colega, a Mônica também, né? Mantendo aí os regramentos aí necessários. Mandar um beijão pra nossa amiga Mazda. Oi, Mazda. Beijo pra você. Obrigado pelo carinho e por estar com a gente aqui acompanhando a nossa programação. É hora da gente começar o nosso programa. Amanhã, show agora às 10h27. Lembrando que daqui a pouquinho tem o nosso playlist musical. A programação hoje tá maravilhosa, tá bem gostosa. Separei lindas músicas pra gente poder ouvir e curtir aqui. E você interagindo comigo e indicando também a sua preferida. É só deixar nos comentários aí. Vai ser um prazer imenso atender o seu pedido. Bom dia, Edmilson Monteirinho. Forte abraço pra você. Ah, lembrando, né? Ontem teve a live do nosso amigo Samuel Santos. Ele trouxe mais informações com relação à paralisação, né? Da construção ali, da finalização, na verdade, da nossa UPA aqui de Caieiras. Que tá paralisado desde o ano passado, né? Da antiga gestão ali. O novo prefeito assumiu e de acordo com informações que a gente tem. Parece que as obras não deram continuidade. Porque tá sob júdice. Existe processo na justiça ali tratando com relação a essa obra. Mas pelo momento que a gente vive atualmente, né? Acredito que se os vereadores ali se unissem, né? E fizessem uma questão de ordem, né? Um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que a obra poderia dar continuidade. Até porque falta muito pouco pra que aquela obra volte, né? Pra que ela seja disponibilizada pro uso da população. E nesse momento que a gente vem batalhando aí por leitos de UTI, por leitos de enfermaria, né? Pra poder atender a população de Caieiras. Um prédio daquele ali parado ao tempo, né? Material lá dentro degradando, se estragando. Porque tá tudo ali, né? É somente colocar a mão na massa ali e finalizar aquela obra ali. Acredito ali que a todo vapor ali, mais uns 20 dias, 30 dias ali, aquela obra estaria sendo entregue pro uso da população. Então, fica aqui o nosso pedido aí pra tratar esse assunto com mais seriedade. Independente de quem começou a obra. Porque político tem essa, né? Não fui eu que fiz. Não fui eu que comecei. E eu não vou terminar uma obra que outro começou pra dar mérito pra aquele. Não é questão de dar mérito, né? É dar mérito pra população que precisa do atendimento, que precisa do serviço sendo disponibilizado. Essa é a questão de ordem. É isso que precisa ser analisado, tem que ser visto, né? Independente de quem começou e quem vai terminar, a obra tem que ser entregue, né? É dinheiro da população que foi jogado ali, que foi colocado ali e precisa ser respeitado, né? Então, a gente precisa batalhar, se unir todo mundo, os vereadores principalmente, né? Já que estão unidos. Então, vamos se unir mais ainda em favor do povo e fazer com que esse dinheiro não seja perdido, não seja jogado fora, né? Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar. Agora, 10 horas e 30 minutinhos. Vamos começar o nosso Jornal Virou Notícia. A informação com credibilidade que você precisa saber no oferecimento do Notícia Regional. Já está nas bancas e também online para você acessar a edição desta semana, tá bom? Notícia Regional, a informação do jeito que você gosta, viu? Ali, na lata, para você ler, saber tudo o que acontece aqui na nossa região. Bora ouvir o nosso Jornal Virou Notícia. Agora, no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícia. Terça-feira hoje, dia 16 de março de 2021. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Virou Notícia. Informação com credibilidade, com responsabilidade, na sua rádio preferida. Muito obrigado a você que, mais uma vez, prestigia, a você que, mais uma vez, confia, a você que, mais uma vez, deposita a responsabilidade de levar a verdade daquilo que é importante, daquilo que é essencial para o seu dia, em termos de informação, aqui no JVN. Esse compromisso, assumimos com muita satisfação, com muito prazer, com muita honra também. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Hoje, 16 de março, início da vigência do Cruzeiro. Expulsão dos franceses do Rio de Janeiro por Estácio de Sá em 1567. Nascimento de Visconde, do Rio Branco. Em Salvador, na Bahia, em 1819. Nascimento de Bruno Barreto, diretor do cinema brasileiro, no Rio de Janeiro, em 1955. E, claro, dia de você ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Dólar e bolsa iniciam semana em alta. Brasil se aproxima de 280 mil mortes por Covid-19. Pela terceira vez, governo faz troca de ministro da Saúde. A Zuello afirma que há tratativas para mudanças do Ministério. E ainda, loterias, indicadores econômicos, agropecuários, previsão do tempo. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, a partir de agora. Direto da redação, do Jornal Virou Notícia. Aconteceu. Virou Notícia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. O JVN está no ar e a gente começa, hoje, o nosso informativo falando sobre mais uma troca de ministro da Saúde. Na verdade, seria a terceira. Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taich, Eduardo Pazuello e agora, um novo ministro deverá assumir a pasta. Em momento, em que o Brasil passa pelo pior da sua crise sanitária provocada pela Covid-19. A médica Ludmilla Ajar disse ontem que não aceitou substituir Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde porque não havia convergência técnica entre ela e governo. De acordo com ela, existiam impasses entre o seu pensamento, a sua maneira de agir e a sua concepção com aquilo que o governo tenta pregar e agir no momento. De acordo com ela, o que o governo esperava não se encaixa no seu perfil. Abre aspas. A minha qualificação, os meus planos, todos os meus objetivos seguem uma linha que eu acho que é distinta do governo atual. Então, só me cabe respeitar e agradecer a oportunidade. Fecha aspas. Bolsonaro, então, escolheu Marcelo Queiroga para substituir Eduardo Pazuello na pasta. Queiroga se reuniu na tarde de ontem com o presidente da República no Palácio do Planalto. Abre aspas. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico doutor Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente. Já o conheci há alguns anos e então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. Tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho dando prosseguimento a tudo o que Pazuello fez até hoje. Eduardo Pazuello, como eu disse, deixa a pasta do Ministério da Saúde num momento muito complicado da situação epidemiológica no Brasil, onde os números estão alarmantes, preocupantes. Eduardo Pazuello também é alvo de investigação e apura em várias frentes a sua conduta diante do momento da crise no país. Em meio a tantas críticas sobre a sua gestão, Eduardo Pazuello fez um balanço de suas ações contra a pandemia e, em especial, os esforços na vacinação. Contudo, 110 milhões de doses da Oxford, AstraZeneca e 30 milhões de doses da Coronavac previstas no cronograma e que já tiveram recursos alocados ainda não foram efetivamente contratadas, já que o dinheiro ainda não foi pago. O ministro disse também que fechou com a Pfizer e com a Janssen para 138 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Pazuello afirmou que há 562 mil e 900 milhões de doses já contratadas pelo governo com entregas previstas para ainda em 2021. Tanto o presidente quanto o próprio governo quer afastar que a indicação tenha partido do Centrão, grupo formado alinhado ao governo Jair Bolsonaro em troca de espaço na administração pública. A saída de Pazuello chegou a ser confirmada ontem e posteriormente negada pelo atual ministro. Ele, porém, admitiu na tarde que o presidente pretendia reformular a pasta e logo depois já veio a confirmação do presidente da república do novo nome. Marcelo Queiroga, como eu disse, é atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tem um bom trânsito em Brasília e no governo, tendo sido convidado este ano para integrar a direção da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Queiroga também ajudou o presidente da república Jair Bolsonaro na transição de governo quando, no caso, Bolsonaro assumiu a presidência da república. Jornal virou notícia. Um jornal mais completo do Brasil. Daqui a pouquinho todas as informações do avanço da Covid-19 e os números da pandemia aqui no jornal virou notícia. O governo de Pernambuco decretou quarentena para conter pandemia. A medida começa a valer esta semana e vai até o dia 28 de março. Numa tentativa de conter o agravamento da crise em postagens nas redes sociais o governador Paulo Câmara classificou a situação como a mais crítica desde o início da pandemia. A decisão foi tomada após a reunião de comitê de monitoramento do governo estadual. O decreto vai permitir o funcionamento de estabelecimentos de alimentação apenas para serviço de delivery ou entrega de comida inclusive em shoppings. Igrejas e demais templos religiosos poderão abrir apenas para atividades administrativas e para preparação e realização de celebrações pela internet. Os serviços considerados essenciais que seguirão abertos incluem farmácias postos de combustíveis supermercados padarias pet shops clínicas em geral bancos casas lotéricas indústrias setor de atacado construção civil material de construção equipamentos de informática lojas de materiais e equipamentos agrícolas oficinas mecânicas e lojas de veículos portanto Pernambuco entra para o rol de estados que estão arrochando um pouquinho mais as medidas e também as medidas para combate a covid-19 vale lembrar que ontem o estado de São Paulo já entrou numa fase mais crítica numa fase mais agressiva de contenção de atividades econômicas justamente para tentar frear a circulação de pessoas de diminuir os números da covid no estado jogos de futebol atividades religiosas e muitas atividades econômicas tiveram paralisação por 15 dias a partir de ontem no estado paulista além é claro de considerar alguns serviços essenciais da parte de escritório terem que fazer essas atividades através do sistema home office o presidente do TSE ministro Luiz Barroso e ministro da secretaria geral da presidência Onyx Lorenzoni também na companhia do ministro da economia Paulo Guedes assinaram um acordo para fortalecer o sistema nacional integrado de identificação e disponibilizar identidade digital para brasileiros essa identidade ela será gerada através de um aplicativo gratuito que pode ser utilizado em smartphones e tablets com sistema Android IOS e que será ofertado pelo governo federal a ferramenta tem um formato valet o que permite que ela agregue outros documentos como cadastro de pessoa física carteira nacional de habilitação e título eleitoral atualmente 67% dos mais de 4.200 serviços do governo federal já são totalmente digitais indicadores econômicos hora de falar de economia em um dia de ajustes no mercado financeiro o dólar subiu e voltou a ser vendido acima de 5 reais e 60 centavos a bolsa de valores também subiu e se aproximou dos 115 mil pontos no mercado de ações a B3 fechou ontem a 114 mil 851 pontos uma alta de 0,6% e os servidores públicos federais dos poderes executivo e legislativo que aderiram previdência complementar poderão usar parte do valor consumido em lojas para engordar o fundo de pensão o programa reúne 400 lojas parceiras diferentemente dos serviços atuais o valor do cashback é revertido automaticamente para a reserva previdenciária que o servidor tem na FUNPRESP vamos conferir agora como fica o tempo e a temperatura para esta terça-feira previsão do tempo o lauge é terça-feira e você confere a previsão do tempo para a região sul na terça-feira os mapas mostram que as chuvas irão afetar quase todo o Paraná exceto o noroeste do estado em Santa Catarina as chuvas só não chegam no extremo leste no Rio Grande do Sul a chance para chuvas no norte do estado e no sudoeste temperatura mínima pode chegar aos 21 graus para a região sudeste na terça-feira as áreas do centro-norte de São Paulo ainda terão chuvas assim como o sul de Minas Gerais restante das áreas mineiras e sul paulista terão tempo firme temperatura máxima dessa região pode chegar aos 31 graus para a região centro-oeste terça com previsão de tempo instável em grande parte do centro-oeste as chuvas seguem intensas nos estados do Mato Grosso Goiás e Mato Grosso do Sul com atenção aos maiores acumulados de chuva previstos no oeste e noroeste do Mato Grosso do Sul temperatura máxima dessa região pode chegar aos 33 graus para a região nordeste na terça-feira a previsão já mostra a chance de instabilidades no oeste da Bahia mas ainda de maneira pouco abrangente mais concentradas no norte da região já no Piauí as pancadas podem afetar todo o estado com mais intensidade na parte norte o Maranhão segue com previsão de muitas instabilidades mas com maior intensidade na parte sul temperatura máxima dessa região pode chegar aos 31 graus para a região norte na terça-feira a chuva diminui um pouco nas áreas do norte do Pará e Amapá as precipitações diminuem também em Rondônia e a instabilidade agora ocorre de forma bem isolada e com baixos volumes alternando com períodos de sol por outro lado os acumulados significativos persistem entre Rondônia Amazonas e Leste do Acre temperatura máxima dessa região pode chegar aos 30 graus o jornal mais completo do Brasil virou notícia terça-feira de muitos destaques as manchetes daqui a pouquinho na segunda parte do JVN os números da pandemia vamos falar das loterias acumuladas trazer todas as informações do agronegócio e falar de esporte é informação do seu rádio é o JVN a sua dose diária de notícia Jornal virou notícias a vacinação contra a covid-dezenove continua fique atento aos grupos que já podem ser vacinados lembre-se lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel evite aglomerações e ao sair de casa use máscara baixe o aplicativo conecte SUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais Brasil imunizado somos uma só nação O que está em cartaz na tela dos cinemas Pra turma do arrepio hoje a dica de filme no cineplay é de terror e suspense a direção é de Mary Lambert o sótão o sótão de uma casa antiga pode esconder muitos segredos quando Emma e sua família se mudam algo que não podem explicar os deixem quietos em uma visita ao sótão ela se depara com que sua mente pena para aceitar agora com a ajuda do detetive John Trevor ela deve investigar o que aconteceu o sótão a dica cineplay pra hoje cineplay volta amanhã forte abraço cinemaniacos cineplay minuto saber olá sou a professora Luciana Brustolin vamos para mais uma dica de conhecimento da língua portuguesa cais e desembarcadouro desembarcadouro pode ser sinônimo de cais exemplo no dia 12 de janeiro o trem chegava à estação de Nova York em frente do desembarcadouro a palavra desembarcadouro ela é muito apropriada para a utilização de quando a gente lida com animais então nessa frase a gente vê que é necessário fazer o que como é um contexto que vai envolver pessoas é necessário utilizar a frase da seguinte forma no dia 12 de janeiro o trem chegava à estação de Nova York em frente ao desembarcadouro você ouviu Minuto Saber fique bem informado e confira tudo o que acontece em Caieiras e região Jornal Notícia Regional é notícia então é Notícia Regional voltamos a apresentar o Jornal Virou Notícias estamos de volta aqui com o Jornal Virou Notícia a informação com credibilidade e responsabilidade sempre na sua rádio preferida sempre agradecendo a você sua confiança ao carinho que você tem aqui com o nosso JVN com a nossa equipe e como você aceita todos os dias que estejamos aí na sua casa aí no seu trabalho levando os principais fatos do Brasil e do mundo bom quem acompanhou a edição de ontem do JVN se lembra quando nós comentamos sobre o caso envolvendo o jogador do Flamengo Gabigol e o funkeiro MC Gui ambos foram flagrados no domingo em uma festa com aglomeração em um cassino agora ambos irão responder por crime contra a saúde pública por aglomeração havia um local cerca de 150 pessoas todos foram detidos levados para a delegacia e depois liberados gerente e funcionários do cassino clandestino vão responder ainda por jogos de azar e os números da pandemia mais uma vez mais um dia o Brasil bateu recorde na média móvel de mortes de acordo com dados do Ministério da Saúde nas últimas 24 horas o Brasil registrou 1.050 mortes ainda existem 2.927 sob investigação isso porque há casos em que diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente portanto esse número pode ser ainda maior o número total de pessoas que perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia chegou a marca de 279.286 o número de casos confirmados foi de 36.239 totalizando até agora 11.519.609 10.111.954 brasileiros já se recuperaram da doença o estado de São Paulo tem no momento 2.208.242 casos o total de óbitos é de 64.223 Minas Gerais tem 974.594 casos para 20.687 mortes Paraná 763.786 casos 13.626 mortes até o momento Rio de Janeiro é o segundo estado com maior número de mortos 34.340 do Acre do Acre o número é o menor possível de acordo com o comparativo com os outros estados 62.940 acrianos já foram infectados com a Covid 1.129 perderam a vida para a doença como eu disse o Brasil atingiu uma nova média um novo recorde na média móvel de mortes Brasil tem tendência de alta em 23 estados brasileiros a média móvel nos últimos sete dias chegou a 1.855 como eu disse o novo recorde ontem nós tínhamos atingido a média de 1.834 e sucessivamente desde o dia 9 de março quando a média móvel de mortes era de 1.572 foram sucessivos recordes atrás de recorde portanto no momento o país tem como eu disse 23 estados mais o distrito federal com números em alta Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina Espírito Santo Minas Gerais São Paulo Distrito Federal Goiás Mato Grosso do Sul Mato Grosso Acre Amapá Pará Roraima Rondônia Tocantins Alagoas Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte e Sergipe Apenas Bahia está em estabilidade em queda Rio de Janeiro e Amazonas E o número de pessoas que já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 é de 10.081.771 o que corresponde a 4,76% da população total O total de pessoas que já receberam a segunda dose é de 3.672.422 ou 1,73% da população total de doses aplicadas portanto é de 13.754.193 do total de 71,04% das doses já recebidas pelos estados e municípios Agora um caso que chamou muito a atenção ontem e que entra para a estatística de crimes repudiosos de crimes como nós temos destacado nos últimos nos últimos programas o menino de apenas 6 anos de idade era mantido em jaula pelo pai e teve que ser resgatado no Distrito Federal a criança tinha marcas de agressão no corpo de acordo com a polícia militar a criança foi encontrada espucada e seminua testemunhas contaram que o menino foi agredido com um cabo USB após o pai brigar com a esposa apesar de registrado na delegacia da Asa Sul o caso foi encaminhado à oitava delegacia de polícia do setor de indústria e abastecimento o agressor foi preso em flagrante levado a delegacia de crime investigado como lesão corporal e violência doméstica ainda segundo relatos de quem presenciou a cena a criança foi arrastada no chão e deixada na caçamba de um veículo que é equipada com uma jaula os militares receberam a denúncia anônima e compareceram ao endereço do Distrito Federal fazendo a prisão em flagrante os agentes disseram que foi arbitrada uma fiança de cinco mil reais ao suspeito porém o valor não foi pago e ele segue preso indicadores agropecuários o valor bruto da produção agropecuária do Brasil deverá atingir um recorde de um vírgula trinta e dois trilhão de reais nesse ano uma alta de 12,1% da comparação anual a informação é do Ministério da Agricultura a pasta elevou em três por cento sua projeção em relação ao mês passado quando já havia o valor bruto da produção agropecuária em um vírgula dois trilhão de reais em janeiro o governo federal chegou a indicar o valor da produção abaixo dessa marca apesar de impactos climáticos sobre a safra vinte e vinte e um que atrasou a colhenta da soja e o plantio de milho e algodão na safrinha as lavouras devem gerar setecentos e oito vírgula três bilhões de reais com aumento de quinze vírgula quatro por cento no ano a ano e a pecuária trezentos e vinte e três vírgula nove bilhões de reais alta de cinco vírgula quatro por cento em relação a dois mil e vinte em fevereiro desse ano a diferença entre o preço médio recebido no atacado pelos frigoríficos de Mato Grosso e o valor pago pela indústria ao pecuarista foi de menos um vírgula quarenta e quatro por cento ou seja a indústria atuou como margens negativas no mês os dados são do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária e mostra um cenário que não ocorria desde abril de dois mil e onze é um momento de atenção redobrada além disso o primeiro bem-mestre desse ano apresentou um volume menor de animais abatidos cerca de setecentos e dezessete mil do que no primeiro bem-mestre do ano passado que foi de oitocentos e setenta e nove mil cabeças em uma redução de menos dezoito por cento na comparação o mercado da carne bovina no estado experimenta ainda algumas incertezas que podem impactar tanto no preço da carne como produto final como do boi gordo a liberação do auxílio emergencial a partir de abril de dois mil e vinte e um pode dar um fôlego e sustentar os preços da carne no mercado interno menos consumo mais prejuízo ao homem do campo a ecoagro em parceria com o rio amambaí agro energia empresa do portfólio anuncia a emissão de um título verde de acordo com os critérios de bioenergia do grim bom o processo foi auditado pela cital e organização pioneira no desenvolvimento de soluções financeiras para impacto social e referência em análise da performance socioambiental de empresas e instituições financeiras definitivamente o agronegócio despertou para o mercado de finanças verdes que além de aumentar a base de investidores contribui para a melhora reputacional do setor como uma produção sustentável capaz de continuar abrindo mercados mais exigentes papel e caneta na mão é hora do resultado dos principais jogos da loteria vamos aos números da sorte vamos falar das loterias que tiveram sorteio realizado ontem à noite no espaço loterias caixa em são paulo a gente começa pela lotofácil concurso de número dois mil cento e oitenta e um dezenas sorteadas foram zero um zero dois zero três zero cinco zero seis zero nove onze treze catorze quinze dezessete dezoito vinte dois vinte e três e vinte e cinco duas pessoas acertaram quinze números e cada uma vai levar o prêmio de quinhentos e noventa e um mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos um milhão e meio de reais é o prêmio estimado para hoje para quem acertar todas as dezenas trezentas e quarenta e cinco pessoas fizeram quatorze acertos o prêmio de cada uma é de mil e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos dez mil oitocentos e sessenta e três apostadores fizeram treze acertos cada um em bolsa vinte e cinco reais quina concurso de número cinco mil quinhentos e quinze dezenas sorteadas ontem à noite foram vinte e oito quarenta quarenta e cinco quarenta e seis e cinquenta e quatro ninguém acertou cinco dezenas isso quer dizer que o prêmio acumulou agora valendo quatorze milhões e meio de reais para o sorteio que acontecerá hoje setenta e nove apostadores fizeram quatro acertos o prêmio de cada um é de dez mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos sete mil quinhentos e oito apostadores fizeram três acertos aí o prêmio de cada um é de cento e setenta e dois reais e trinta e oito centavos vale lembrar que a mega cena está com prêmio acumulado para amanhã quarenta milhões de reais as apostas podem ser feitas diretamente nas agências lotéricas credenciadas pela caixa e também pela internet hora de falar de esporte aqui no jornal virou notícia vamos aos destaques dos jogos que aconteceram ontem a gente vai falando de campeonato estadual começando pelo carioca onde boa vista e macaé empataram em um a um campeonato mineiro berlândia um pouso alegre três campeonato goiano craque um anápolis também um pela copa libertadores feminina universidade do chile três santa fé um river plate zero ferroviária um pelo amistoso de seleções quênia e tanzânia se enfrentaram duas seleções sem muita expressão no futebol mundial quênia acabou vencendo a partida por dois a um hoje rodada importante pela libertadores da américa nós teremos bolívar e vanderes também o Deportivo Lara e Santos Independente Del Valle União Espanhola Ayacucho e também Grêmio pela Copa Sul Americana tem Macará e Emelec doze de Outubro e Nacional Deportes Tolima e Deportivo Cali Antofagasta e Juan Chipato pela Copa do Brasil Sergipe Cuiabá Murici e Juventude pelo Campeonato Potiguar tem Força e Luz e Palmeira pelo Campeonato Mato Grosso e Luverdense Dom Bosco pelo Campeonato Capixaba tem Vitória e Vila Velhense Girando com a notícia os últimos destaques do jornal virou notícia Nova lei de trânsito pode beneficiar condutores que já atingiram vinte pontos mesmo com as mudanças foi mantida a possibilidade de suspensão direta ao direito de dirigir prefeitura de Belo Horizonte retira de casa de mulher que vivia com três toneladas de lixo e ratos residência foi fiscalizada durante trabalho de prevenção contra a dengue na capital mineira os Estados Unidos Casa Branca diz que gostaria de apoio de Trump na campanha de vacinação o objetivo do presidente é vacinar todos os americanos não apenas aqueles que votaram nele no caso Joe Biden disse a secretária de imprensa da Casa Branca e assim a gente encerra mais uma edição do jornal virou notícia sempre agradecendo a você imensamente pela audiência e pela oportunidade de estarmos aqui levando a informação sempre com muita responsabilidade e sempre com total imparcialidade um ótimo final de terça-feira voltaremos amanhã com mais uma edição do seu informativo até lá você ouviu o jornal virou notícias a informação com credibilidade só aqui na sua rádio hoje Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus nossa amiga muito bom oi pai chegou rápido ela não sabe mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama até a vacina chegar proteja-se não brinque com a sua vida governo de São Paulo Estado de respeito muito bem de volta depois do nosso jornal virou notícia a informação sempre em primeiro lugar trazendo para você que acompanha a programação pela rádio local web nas nossas plataformas no facebook no nosso canal do youtube pelo nosso aplicativo pelo nosso site muitas opções para você ouvir e acompanhar tudo de perto e é claro em primeira mão para você para você que ainda não conhece o nosso aplicativo convido você a fazer o download gratuitamente Alô Edmilson Monteirinho bom dia para você obrigado pelo carinho boa terça-feira viu forte abraço a galera em peso participando e interagindo com a gente aqui a auxiliadora Maria de Jesus o William Roma o Kiko cabeleireiro a Mazda Dátora a Mônica Passos o Edmilson Monteirinho a Neuza Bueno o Ederson Felipe o Nenê a Dani Reis o Val Cantor a Silvana o Marcos Roberto Adriana Ivarine muita gente curtindo a nossa programação beijo para todo mundo vamos embora curtir a nossa programação a partir de agora no oferecimento da Kelly Cosméticos e perfumaria casa do profissional da beleza aqui em Cagueiras na Praça Antônio Siqueira número 57 centro atendendo via delivery hein portanto você pode encomendar os produtos que você precisa a Kelly vai entregar aí na sua casa na comodidade do seu lar exclusivo aqui para a loja Cagueiras então vale a pena viu não deixe de comprar não faça o seu pedido que a Kelly vai entregar aí na sua casa enquanto isso você partipa comigo vamos juntinhos até o meio dia muita música muita coisa legal para a gente atender é claro deixa nos comentários ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp é o ddd 11 9 9 4 6 9 20 3 9 e meia para quem ainda não me conhece muito prazer eu sou Tiago Rodrigues e te faço companhia todos os dias de segunda a sexta-feira das 10 até o meio dia informação muita música tudo que acontece que no cerca aqui em Cagueiras e toda a região se você precisa saber a gente conta tá bom no oferecimento também do grupo system segurança privada patrimonial e zeladoria cuidando do seu patrimônio como ninguém hein é da grande São Paulo é do interior tem a sua empresa condomínio quer ter mais agilidade no atendimento aí a os condônicos faz o seguinte entre em contato com o grupo system eu tenho certeza que vai fazer um bom negócio viu um representante vai atender você vai marcar uma entrevista vai aí no seu estabelecimento na sua empresa na sua indústria vai levar uma proposta bem bacana e você vai fazer assim como milhares de empresas já fizeram e é claro há mais de 20 anos no mercado dando muito mais credibilidade e segurança pra você tá bom grupo system a hora certa agora 11 horas 4 minutinhos pra você que segue acompanhando anote telefone do grupo system é o ddd 11 4 4 4 2 dezoito meia meia quatro 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 dois dezoito meia meia mandar um abraço pro Rafinha um abraço Rafa Rádio Local Web sua marca seu produto seu serviço merece estar em evidência com a Rádio Local Web levaremos seu nome a todos os lugares todo mundo ouve Rádio Local Web informações DDD 11 9 9 4 6 9 23 9 meia ou entre em contato pelas nossas redes redes sociais arroba Rádio Local Web e a gente dá sequência com a nossa programação você fazendo a sua indicação musical bom dia Sandrinha seja bem-vinda à programação da Rádio Local Web bom dia boa terça-feira viu muito obrigado por participar com a gente aqui pra você tá aí ajudando a criançada a fazer a lição né as atividades extracurriculares aqui na cidade de Carreiras remotamente pela conforme o decreto né as escolas tanto eh públicas eh já havia sido aí suspendidas as aulas né e agora as privadas também de acordo com informações as escolas da rede privada também suspenderam eh as aulas presenciais o que havia sido mantida né portanto a partir de hoje aí as escolas privadas fazendo apenas eh os trabalhos remotamente dando as suas atividades de modo remotamente aqui em Carreiras não aderiram né é aí a as férias antecipadas né como foi recomendado pelo governo do estado e assim a rede pública em especial em São Paulo já é se manifestou acerca disso é aqui em Carreiras não está vendo a antecipação das férias tá está tendo aula é normalmente aí de modo remotamente aqui em Carreiras na rede privada tá bom seguindo com a nossa programação como antecipado aqui é trouxe pra vocês aqui pra gente poder abrir o nosso programa bem gostoso né você já fez sua oração hoje não você já pediu a Deus já rezou já o pai nosso já conversou já teve aquele momentinho entre você e ele ou não não fez a sua oração ainda pô dá tempo ainda de começar o dia bem hein tem que começar o dia bem agradecendo a Deus e pedindo e é claro em especial para aquelas pessoas mais necessitadas que precisam nesse momento né aquelas pessoas que estão acamadas que estão aí com covid-19 sofrendo muito alguém na família né então a gente vai abrir o nosso programa é fazendo essa oração que acredito que todos saibam né e a gente aqui vai cantar junto com ele padre Marcelo Rossi pai nosso para abrir o nosso programa na sequência tem uma música da Ana Paula Valadão também aos olhos do pai que a galera gosta curte e pede pra gente e a gente abre portanto a nossa programação hoje está gostoso hein então participa comigo e vem até o meio-dia tá no ar manhã sou a partir de agora eu queria ver você cantar só teu nome pai que eu soube com Deus só teu nome pai que eu soube com Deus pai senhor pai e vou com Deus assim pode ser gente é uma coisa que fazemos com Deus E não esqueci do Teu amor E o Teu amor É a noite É a noite E seja feito a paz Força, meu Pai Meu Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu faço o que eu sei Lado esquerdo E eu esqueci E o Teu amor É a noite É a noite E seja feito a paz E o Teu amor É a noite É a noite Dá-nos agora e sempre Canta por mim Canta por mim Canta por mim Canta por mim Direito Meu Pai do céu Eu faço o que eu esqueci E me esqueci O Teu amor Cama, cama, povo amado Meu Pai São milhões E seja feito a paz Lá no direito Meu Pai Meu Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu faço o que eu esqueci E esqueci Que o Teu amor Que o Teu amor É a noite É a noite Que seja feito a paz E o Teu amor E não a vocês CarTC S blood E sua paz Mas livram Tudo o amor É a noite A noite A noite Saúde Tudo o amor Abrindo nosso programa Amanhã show Pela nossa rádio local web tudo o que você quer ouvir, viu? Livrai-nos de todo o mal, amém? Assim desejamos uma terça-feira abençoada e gostosa para você, curtindo, com muita força, com muita alegria, a gente segue. Agora tem a Ana Paula Valadão, aos olhos do pai, a gente continua com o nosso programa. Bom dia, Caieiras, bom dia, Brasil! Amanhã, show! Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Você é uma obra-prima que Ele planejou Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Perfeita aos olhos do pai Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Nunca deixe Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você Eu sonhou com você Nunca deixe Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Que não é querida Antes de você Nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Você é linda Ana Paula Valadão na programação aqui do Manhã Show Rádio Local Web Tudo o que você quer ouvir Gostosa canção essa, né? Aos olhos do pai Que bom que você está aí do nosso Curtindo o nosso programa, né? Ouvindo no seu carro, na sua casa No seu computador, no seu smartphone É muito satisfação É muito prazeroso, né? É muita satisfação da nossa parte De toda a nossa produção Ter você aí curtindo O nosso programa Manhã Show No oferecimento da Hollywood Burger Pra você que está acompanhando aí E você não está afim de ir pro fogão Hoje na hora do almoço Ou então na sua janta Você pode estar pedindo aí um astro Vai chegar na sua casa Bem gostoso, viu? Os melhores clássicos preparados Pra você saborear com a sua família E amigos Peça lá na hamburgueria Hollywood Burger Viu? Lá você vai encontrar O The Burger Olha só Tem o Bread Burger O queridinho The Rock Burger Tem também a escala de burger Só os clássicos do cinema, viu? Você vai montar no jeito que você gosta Vai chegar quentinho Bem gostoso Você pode estar acompanhando O cardápio completo nas redes sociais Da Hollywood Burger Lá no Instagram No Facebook Peça também pelo WhatsApp Viu? DDD é 11 966380612 A hamburgueria que você sempre sonhou Hollywood Burger E a hora certa E a hora certa agora 11 horas 16 minutinhos Você participando com a gente Já também pelo WhatsApp Beijo pra parecida Lá do povoado Santa Rosa Lá no Maranhão Curtindo a nossa programação também Quero mandar um beijo Pra Priscila também Lá de Franco da Rocha Da Franco Festas Acompanhando a programação Da Rádio Local Beijo pra Pris Você vai gostar, viu? É, ficou muito legal E a gente vai divulgar aí Com certeza, tá bom? 11 horas 16 minutinhos A programação não para E agora tem essa daqui, ó Léo Magalhães Leviana A Sintonia C3 está aqui Rádio Local Web Tudo o que você quer ouvir Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Mulher gostosa é assim mesmo Mas a gente chameça e sente dor Leviana Gasta, estoura o cartão de crédito E a gente paga sorrindo Leviana Canta Léo Léo Magalhães Leviana na programação da Rádio Local Web Tudo o que você quer ouvir 11h20 Dá tempo de participar Até meio dia tem muita música Pra rolar pra vocês aí Acompanhando a nossa programação Em casa No trabalho No carro No trânsito Seja bem-vindo pra você Que tá chegando na nossa cidade agora Cair a cidade dos Pinheirais Linda, maravilhosa Assim como essa canção Agora tem o Gustavo Mioto Impressionando os anjos Bom dia Rádio Local Web A frente do seu tempo Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você Visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha da Banguela e o Pedro Só a pronta O que faltava do carro Eu já quitei a conta Ah, falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Que há de ser se ver Como é que tá aí? De você faz tempo Que não ouço nada Falo um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Falo um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala Algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha da Banguela e o Pedro Só a pronta O que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Que há de ser se ver Como é que tá aí? De você faz tempo Que não ouço nada Falo um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Falo um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala Do que eu preciso ouvir A gente para né? E começa a falar com os anjos Impressionando os anjos Gustavo Minhoto Fala José Se abra Beijo Um abraço Obrigado pelo carinho Curtindo a nossa programação Da Local Web Tudo que você gosta Tudo que você quer ouvir Um abraço a todos aí Tô ligado aqui Wilson Barbeiro Falou Wilson Um abraço pra você Bom trabalho amigão Agora tem essa aqui Esquema preferido Tem algum lugar aí Que você der o esquema De alguém? Alguém tem rodado a cidade Atrás de você ou não? Tá com a moral alta Hein? 11h24 Bora curtir o Tarciso Do Ar Condeon Na programação do Manhã Show Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ei! Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas As amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Na pegada diferente do Raquel Chama É bebê Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o rio Eu sou seu amigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeja a balada, já liga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama na pressão, obrigado meu DJ Prazer participar desse trabalho, meu nego Deus abençoe, viu? Tamo junto e misturado Diferentos, igual Esquiro! Bora meu vaqueiro Tamo junto meu astro É mais um lado DJ Chama! Sucesso na programação da Local Web Uma das mais pedidas na programação E você aí curtindo do outro lado Agora você vai ouvir também essa canção Que tá todo mundo cantando, ouvindo É, a galera tirando aí Apesar que até o cabaré deve tá fechado, né? Essa fase vermelha Tá vermelha mesmo, hein? 11h27 Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer pra eu não tô nem aí Deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Você vai ser a mulher da minha vida Seu Felipe Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer pra eu não tô nem aí Deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Márcia Felipe Vou tirar você do cabaré Na programação do Manhã Show Comigo Thiago Rodrigues Até o meio dia Espero que você esteja curtindo Vamos animar essa terça-feira gostosa 11h29 Tá calor lá fora né Dá pra você pedir a sua música também Pelo nosso WhatsApp DDD 11994692396 No oferecimento da Kelly Cosméticos e Perfumaria A Casa do Profissional da Beleza E do Leve Mercado Quem pega leve economiza Muito mais economia pra todos vocês E agora tem o Safadão cantando Ele é ele, eu sou eu Aqui na programação você pede A gente toca Esse toque é uma explosão Ele é ele, eu sou eu Sucesso, Safadão, amplificado Jega a mão pra cima e diz o que Vai Safadão, vai Safadão E não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma verdade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo que ele te fez sofrer Mas por favor não me compara A contra-alma de se entregar Porque soube Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te ama Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo que ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E a contra-alma de se entregar Porque soube Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Na sua mesa, na sua vida Tem que ter Tem que ter jupi Alô, Jadiel, alô, tatá O nome disso é dia, doces e salgados Wesley Safadão, ele é ele, eu sou eu E a gente vai aí pra aquele intervalinho Agradecer os nossos patrocinadores Daqui a pouquinho tem muito mais músicas Fica aí, volta já, hein Anuncie na Rádio Local Web Sua marca, seu produto, seu serviço Merece estar em evidência Com a Rádio Local Web Levaremos seu nome a todos os lugares Todo mundo ouve Rádio Local Web Informações DDD 119-9469-2396 Ou entre em contato pelas nossas redes sociais Arroba Rádio Local Web Quer receber um mastro de cinema em sua casa? Então conheça agora mesmo a hamburgueria Hollywood Burger Hollywood Burger Agora em Caieiras Os melhores clássicos preparados para você saborear Com sua família e amigos Peça agora mesmo O enlouquecedor de Caprio Burger O saboroso Bread Burger O queridinho The Lock Burger E a Scarlet Burger Não pode faltar Entre muitos outros astros Prontinhos para estrear Aí na sua casa Confira os lançamentos Do cardápio da Hollywood Burger Nas redes sociais Facebook e Instagram Você vai se surpreender Atendimento via delivery Telefone 966380612 Agora em Caieiras A hamburgueria que você sempre sonhou Raio de Burger Certamente não lhe faltam opções de local para você comprar material escolar Porém, com certeza, a melhor delas é a nova geração Papelaria, aviamentos e presentes Onde você encontra estoque atual e sempre com os últimos lançamentos Cadernos, mochilas, pastas, estojos, plastificação, encadernação, aviamentos no geral Material para seu escritório e muito mais Promoções semanais para você economizar de verdade Venha conferir Avenida Doutor Olindo D'Artora, número 110, Criciúma Centro Caieiras Informações via WhatsApp 4605-4890 Nova geração Papelaria, aviamentos e presentes Agora sob nova direção Em tempos de pandemia O que o mundo mais precisa é de amor E gente disposta a fazer bem Felizmente, exemplos não faltam Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si Do seu sangue Para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa Doador Mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária Informe-se no hemocentro da sua cidade E saiba como doar em segurança Seja solidário Doe sangue Doar é um ato de amor Ministério da Saúde e Governo Federal Já conhece O novo jeito de economizar em Caieiras O leve mercado Que fica na Avenida Pauliceia Número 461 No bairro Laranjeiras Está sempre aberto a partir das oito horas E chegou na cidade para ser Seu preferido Lá você encontra Ofertas todos os dias Variedades no açougue e na padaria E ainda aproveita um hortifruti fresquinho Além de tudo isso O leve conta com facilidade no pagamento E várias opções para você e sua família Leve mercado Quem pega leve, economiza Na Kelly Cosméticos Me sinto bem Tudo para o meu salão Massagem, manicure e hidratação Maquiagem e depilação A Kelly Cosméticos Me atende bem E me dá muita atenção Com estacionamento E grande variedade A maior da região Kelly Cosméticos A casa do profissional da beleza Em Caieiras, praça Antônio Siqueira Número 57 No centro Entre em nossas redes sociais E confira todas as ofertas E promoções Telefone 4442 1017 Mande seu recado pelo WhatsApp A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Nas nossas compromissas de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance e desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance e desapegado A gente conversa sem usar palavras O sol brilha E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance e desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance e desapegado O romance e desapego O romance e desapego O romance e desapego na programação do Manhã Show E você participando com a gente no oferecimento da Kelly Cosméticos e Perifumaria A casa do profissional da beleza É atendendo o delivery, viu gente? Vamos entrar em contato por telefone Que a Kelly entregue aí na sua casa Muito mais comodidade pra você, viu? Já já a gente traz os dados do telefone Pra você fazer o contato 11 horas e 40 minutinhos Agora tem mais essa canção Pra gente poder curtir Nessa manhã gostosa de terça-feira Pra você que tá aí trabalhando Bom trabalho Bora! Atenção, Fortaleza Dizer não, mas não consigo E é só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Porque eu tô tá vindo te encontrar Só basta você me ligar Porque eu tô tá vindo te encontrar Só basta você me ligar Porque eu tô tá vindo te encontrar Só basta você me ligar Meu amigo, pra chegar, tamo junto, mano, me olha Porque eu tô chamando o piseiro do GG O GG, o GG, o GG, chama, chama Meu amigo, meu parceiro Gustavo, Wilson Brás Fala, Marcelo Kelso, assistiz Falou que tô tão longe da tua cara E não quero te vender de graça Digo que não voto nem a pau E que tudo vale o real Mas não só tu liga pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer, mas não consigo E é só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Só basta você me ligar Que eu tô tá vindo te encontrar Só basta você me ligar Eu disse que eu tô tá vindo te encontrar Só basta você me ligar Que eu tô tá vindo te encontrar Só basta você me ligar Que eu tô tá vindo em Fortaleza Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só deu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só deu Volta pelo amor Essa tá estourada E a Zé Felipe Estouro Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu que só deu Volta pelo amor Só tem eu aqui Essa quarentena Essa fase vermelha Não dá pra ter muita gente, né? Estão nos estúdios da rádio também Só tem eu Pra gente ficar juntos aqui Fazer companhia um pro outro Você pra mim Eu pra você Bora curtir o som da Valéria Barros Porque brigamos Na programação da Local Web Assim você pede A gente toca É muito mais comodidade Você aí curtindo o melhor som A melhor programação Beijo Bora curtir Valéria Barros Porque brigamos Muito mais eu posso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Eu peço que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Ok Por que me canto Com a mulherada faixa Não posso mais me ver Sempre esperando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser alegria O quê? Pois eu te amo Já não posso esquecer as danças Que você diz Nessas horas já penderam Mas não forço Tenho a impressão que do amor Que um dia existiu Hoje só resta uma chama Pagando Com medo de ficar só Me apavora Que eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me dê Oh meu amado Oh meu amado Canta pra mim Brasil Eu te amo Não posso mais me ver A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser alegria Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Pois eu te amo Valéria Barros Por que brigamos? Briga não gente Mais amor menos drama 11h48 A gente segue aqui Vamos juntos até o meio dia Olha essa regravação aqui Que também é show É maravilhosa Linda música Regravação aqui Nova pra você poder conferir Essa é exclusiva aqui da Local Web Essa você só ouve aqui por enquanto Então aumenta o volume aí E vamos de música De regravação e sucesso Que você já conhece Mas na voz dela Só aqui na Local Meu amor me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Assim ó Deixe a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere Vou logo chegar E essa aqui que lembra a senhora Olho em seus olhos Sinto o coração bater De amor enfeitiçado Com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo O meu corpo vem queimar Pouco de desejo Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor Fonte de amor Meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Então vem Oh, 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 oh Vem ficar comigo Oh, 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 oh Vem ficar comigo Oh, oh, oh Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Oh, oh, oh Vem ficar 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 Aí na programação Paula Matos Sucesso, hoje eu quero te amar E vem ficar comigo, regravações lindas Maravilhosas, assim como essa Da Marília Mendonça e Maiara e Maraíza Nuvem de Lágrimas aqui no Manhã Show Até o meio dia, eu tô por aqui, dá pra tocar Mais algumas aí pra você, então vem Comigo, faça o seu pedido também Pelo nosso WhatsApp ou então deixa aí Nas mensagens que a gente vai atender, com certeza Uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora Meu prato rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama, a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Glória eterna sofrida Me ensina a te esquecer Ouve em alargue, me tire dessa solidão Imagina o tanto de gente que tá longe dos olhos e dentro do coração agora Verdade Verdade Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama, a realidade Mas depois da cama, a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim Dá um vazio no peito, uma coisa ruim Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Ouve em alargue, me tire dessa solidão Ah, 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 ah Ouve em alargue, me tire dessa solidão Marília Mendonça, Maiar Maraíza, Nuvem de Lágrimas Sucesso da programação do Manhã Show Ué, agora vem a sua, Anderson É pra te deixar ansioso pra você ficar até o final do programa com a gente aqui, ó Senão você sai, meu amigo Fica com a gente aí Anderson Teixeira Composição própria Música nova Lançamento Aqui no programa Manhã Show Pra todos vocês pedirem na programação Porque agora já tá disponível É só pedir que a gente toca a música do ouvinte A música do ouvinte Petiu, alô, tocou A música é Encontro Carnal Composição própria de Anderson Teixeira Olha que batidão, olha a levada gostosa, hein Sucesso, meu amigo Foi no boteco que te conheci Mas foi numa balada que a gente se pegou Bebida, cigarro, mordida nos lábios Tudo nos levando a fazer amor E eu te convidei E você disse sim Sem se despedir A gente foi saindo Sobrenatural Essa coisa de pele Faz cair fogo Feito dois vampiros Só sugando um ao outro Olha que tesão fatal Uma aventura casual Certeza Um encontro carnal Dois loucos total Prontos pra se amar a noite inteira Olha que tesão fatal Uma aventura casual Certeza Um encontro carnal Dois loucos total Prontos pra se amar a noite inteira E a gente fez amor E a gente se amou E a gente fez amor E a gente se amou Música nova na programação Que gostosa Batida, levada, letra Tudo ficou muito legal Boa música É uma melhor do que a outra Tá cada vez melhor Anderson, forte abraço pra você Encontro Carnal Já disponível na nossa programação Peça você também Aí na sua cidade No seu estado Faça Rádio Local Web Toca a música do Anderson Teixeira Que eu quero ouvir Encontro Carnal Agora 11h58 Queria me despedir aqui De todos vocês Que curtiram a nossa programação Do Manhã Show Ficou com a gente Mandou beijo Mandou abraço Interagiu É... É muito gostoso Passar momentos assim com vocês Tá bom? Amanhã, quarta-feira Prometo voltar 10 horas da manhã Com muita música Muita informação Nosso jornal virou notícia E é claro A sua interatividade Trazendo sempre A este programa Muito mais alegria Tá bom? Beijo pra todo mundo Fiquem na sequência Com o programa Sintonia Total Logo depois tem o Território Sertanejo Aí tem Rádio Revista Top 10 As mais pedidas do dia Depois tem o programa Sertão Caboclo Pensa no programa bom Só modão Só sucessos, hein? Gente, mas antes de eu ir embora Eu quero me despedir Aqui agradecendo A todo o carinho De todos vocês Que participaram com a gente No oferecimento Do Mundo da Fabi Arranjos Decorações Tudo que você precisa aí Pra deixar o seu espaço E o ambiente mais agradável Tá bom? Beijo pra todos do Mundo da Fabi Sempre curtindo também A nossa programação Amanhã de volta A partir das 10 Com muito mais sucessos Pra vocês Que curtem aqui O programa Manhã Show No oferecimento também Da Kelly Cosméticos E Perfumaria A casa do profissional Da beleza Pra gente ir embora Tem essa aqui, ó Eita Gostosinha, hein? Severina Chique Chique É nóis Um abracinho de saudades Hoje Ela não apareceu Teres Espírita Beijo pra você Minha linda É nóis É nóis Quem não conhece Virina Chique Chique E botou uma boutique Para a vida melhorar Pedro Carosco Filho Desafoga Mela Passa o dia Na esquina Fazenda Ele tá de olho É na boutique dela 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 Antigamente Severina Coitadinha Era muito pobrezinha Ninguém quis lhe namorar Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar Trope Que Pedro Quer lhe paquerar Ele tá de olho É na boutique dela 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 A Severina Banda Confiança Pedro Eu acho que ela Tem medo De perder O carro Anjou Pedro Carosco Insistente Não desiste Na vontade Ele persiste E finge Que se apaixonou Ele tá de olho É na boutique dela 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 Eita, poxa! Se for esquentar Esse sangrão, rapaz! Calma, vai! É... Quem não conhece É na boutique dela Quem não conhece E botou uma boutique Para a vida melhorar Pedro Carosco Se o filho quiser Paga nela Passa o dia Na esquina Fazenda Seno pra ela Ele tá de olho É na boutique dela 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 Antigamente a Severina Coitadinha Era muito pobrezinha Ninguém quis lhe namorar Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar Trambique Pedro, Kelly, Paquera Ele tá de olho É na boutique dela 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 Vai! Olha o furradinho Vai, vai, vai Ok Rádio Eca Web A frente do seu tempo